Olá, bem-vindos uma vez mais. Hoje trago-vos três assuntos, dois dentro da mesma área e dois diferentes. Começo por lhe dizer que esta segunda-feira, amanhã, portanto, vou estar à volta do Rocio, o programa, como sabem, tem na rádio de escutar voz de extremos, mas dizia eu, vou estar com o doutor José Alberto Fatecha, ele que deixou de ser o presidente da Câmara Municipal de Extremos, foi, digamos, o candidato vencido no último processo eleitoral do dia 11 de outubro. Há muitos assuntos em cima da mesa, no fundo, queremos perceber como decorreu o mandato, que terminou agora, queremos perceber a sua visão de o que é que terá falhado, para que os extremosenses não tenham voltado a apostar, digamos assim, no doutor José Alberto Fatecha, para continuar à frente dos destinos da Câmara Municipal de Extremos e, naturalmente, iremos falar da questão que está em cima da mesa, enfim, da ordem do dia, que tem a ver com o facto da arquiteta Silvia Dias, que ia nas listas do Partido Socialista e que agora terá ido para o executivo do Luís Mourinho, portanto, para o movimento independente de Mietes, que, de resto, também já motivou vários comunicados, um do Partido Socialista e, agora também, um do Mietes. Portanto, seguramente irei falar disto tudo com o doutor José Alberto Fatecha, amanhã, em direto, ou melhor, se me estiver a ver hoje, segunda-feira, portanto, será hoje, das 15h às 17h. Este programa tem repetição à noite, das 22h às 24h e amanhã, das 17h às 9h. Quero-vos deixar também esta informação de que vamos ter uma inovação neste programa, uma vez que vai ser filmado, portanto, vai ser como estou para aqui a fazer e, depois, trar-vos-ei em blocos de 10 minutos, como sabem, é o máximo que o YouTube permite, em blocos de 10 minutos, a entrevista com o doutor José Alberto Fatecha. Portanto, este era o primeiro assunto. O segundo assunto tem a ver ainda também com a Câmara que cessou e com o doutor João Carlos Chorizo. Eu estive à conversa com o João Carlos esta semana, como vos disse aqui naquele meu artigo sobre cultura e desporto, que tinha um bom relacionamento com o doutor João Carlos Chorizo, tinha, tenho e espero, naturalmente, continuar a ter, disse-me ao doutor João Carlos Chorizo, enfim, que tinha visto aquilo que eu tinha dito e que não estaria assim tão de acordo, porque eu entendia que a cultura era um campo mais vasto e que, naturalmente, não era, pela minha opinião, em relação à música, àquela visão, ou melhor, não se deveria julgar o todo pela parte. Claro que eu expliquei ao doutor João Carlos Chorizo, ao João Carlos que se passou essa ideia do que eu quis dizer estava errada, porque aquilo que eu quis dizer, e assumo e volto a dizê-lo, é em relação ao campo da música. Obviamente, eu disse várias vezes, puxando a brasa à minha sardinha. Portanto, que fique aqui esclarecido, por um lado, a minha relação com o João Carlos Chorizo, que é boa e sempre foi, e, por outro lado, que me referia, naturalmente, ao meu campo, portanto, ao campo da música, e que, naturalmente, não estava a fazer uma leitura de todo o pelouro da cultura e de tudo o que o pelouro tinha feito. Portanto, que fique aqui isso estabelecido. Um dia mais tarde, quem sabe, poderei, então, olhar de outra forma para o pelouro da cultura, mas, para já, fico-me por aqui. Portanto, aquilo que quis dizer e que assumo, em relação à música, enfim, à minha área, ao fado e tudo mais, julgo que poderia e deveria ter sido feito muito mais. Portanto, daí eu ter dito que considerava menos positivo, digamos assim, o pelouro da cultura, obviamente, nesta área. Bom, agora avanço para uma outra, para duas informações, enfim, dentro da mesma. E esta mesma é, naturalmente, a RTP. Primeiro, porque fiquei muito contente, por um lado, enfim, e é assim que percebemos que o tempo passa e que os anos vão passando, que na passada sexta-feira, perfeitamente ao acaso, liguei a televisão e, na RTP Memória, lá estava eu. É verdade. Também já sou uma memória. No primeiro programa em que participei, na televisão, há quase 16 anos, eu fui um dos finalistas de um programa que a RTP teve na altura, que era a Seleção de Esperanças, e vou-vos, então, depois podem clicar aqui em baixo para ver exatamente esse vídeo, o vídeo da minha primeira participação em televisão. O programa foi gravado na RTP Porto, era na altura lá que se fazia o programa, no Monte da Virgem, onde se faz hoje, por exemplo, a Praça da Alegria. Portanto, é essa passagem que gostaria também de vos mostrar, no fundo, partilhar convosco e também vermos, no fundo, o caminho que nós vamos fazendo e como as coisas vão evoluindo. Só de referir que naquele programa eu e eu concorri, como qualquer jovem daquela altura, havia um casting e fiquei aprovado, entre uma série deles, não sei hoje precisar quantos, e depois, afinal, esta foi no Porto. E o tema que me deram para cantar é esse que aqui está, se chama O Tempo Volta para Trás, que eu nunca tinha cantado, naturalmente, e que fui ensaiar, enfim, e trabalhar para aquele dia. E era o Zé da Ponte, que era o produtor do programa, enfim, o diretor musical, e foi ele que me deu aquele tema para cantar. Bom, a outra informação, no fundo, outro partilhar de momento convosco, tem a ver também com a RTP. Na passada sexta-feira, a RTP realizou o seu jantar anual com os funcionários, enfim, com o pessoal da RTP, em que se homenageiam carreiras, em que se lembram aqueles que há muitos anos fazem a RTP, 25, 35 e 40 anos, e foi com enorme honra, enfim, com uma felicidade muito grande, digo-vos aqui, que senti, enfim, o convite que a RTP me fez para estar nessa noite, foi no Pavilhão Atlântico, portanto, na passada sexta-feira, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, nessa festa, enfim, de homenagem, de entrega de prémios, numa festa que tem a ver com o olhar para as carreiras feitas dentro da própria RTP. Foi, de facto, um prazer, fiquei satisfeitíssimo. Cantei Eu e a Diamantina, a Diamantina é aquela rapariga que apresenta o programa aos sábados de manhã, com o objetivo, enfim, de emigração, com o Carlos Alberto Niz, ela canta muitíssimo bem, conheço a Diamantina também há muitos anos, e fomos nós os dois que cantámos, com uma enorme satisfação, como já vos disse, sentindo, de facto, uma honra que a RTP me tenha convidado para este momento, um momento que é tão especial dentro da RTP, e mais ainda, no argumento que utilizaram para o convite, é que aquela festa, digamos, é para o universo RTP, e também eles me considerarem, já, um bocadinho, do universo RTP, portanto, e da minha proximidade com a RTP. Por isso, fiquei felicíssimo, fica aqui também publicamente, eu não sei se o Fernando Simas, que é o produtor principal da RTP, quem me convidou, se aqui vir alguma vez ver, mas fica aqui publicamente o meu muito obrigado, foi de facto um gosto muito grande ter estado convosco, e espero naturalmente não ter defraudado as expectativas, enfim, espero ter estado à altura dos acontecimentos. Deixo-vos aqui também duas fotos desse dia, uma a cantar, as duas fotos foram tiradas pela Diamantina, uma a cantar, e a outra com o Rui de Carvalho, que não precisa de qualquer mais falar. Bom dia.